Olá a todos, eu gostaria apenas de dizer algumas palavras no começo desse vídeo introduzindo esse tal, um breve comentário sobre as peças, mas acima de tudo dizer que eu sinto muito feliz de fazer parte ainda desse projeto, mesmo que à distância, e naturalmente eu espero que nós possamos todos nos reencontrar em pessoa, que nós tenhamos um ano com mais música ao vivo e que daqui a um ano, no próximo festival, nós possamos celebrar juntos também a música. A primeira parte desse recital consiste nas peças Opus 118 de Johannes Brahms e esse é um opus todo especial, é uma peça que que ele compôs quando já era bastante avançado em idade e acima de tudo no momento em que ele compôs muitas peças de muita intimidade. Opus 117, Opus 119 também fazem parte dessa época e ele dedica essas peças a Clara Schumann. Então, naturalmente, tem que ter um elemento de romance, um elemento profundo talvez de melancolia também. A história do amor de Brahms e Clara Schumann é muito mais complicada do que simplesmente uma paixão que não podia se realizar. E assim, nós temos seis peças, cada uma absolutamente diferente da outra. A primeira, extremamente turbulenta, apaixonada, apaixonada, trágica. A segunda, talvez o intermédio mais famoso de Brahms, La Maior, uma pura declaração de amor com um momento de melancolia incomparável no meio, balada em sol menor, resolução, determinação e mesmo assim muito calor, muito carinho na parte do meio. Quarta peça, talvez a mais esquisita e a mais dramática ao mesmo tempo, com um cânone, com um sentimento agitado de que nunca se tem um chão sobre o qual nós podemos nos sentir estáveis e sempre tudo se mudando de lugar. Mas talvez a peça na qual existe também a maior explosão de drama e de uma verdadeira erupção de sentimentos que nem dá para descrever com palavras. O romance em Fá Maior, uma peça que transcende talvez o amor romântico na verdade, muito mais pastoral, bucólico, fraternal. E a última peça, Mi Bemol Menor, talvez a mais escura e trágica das tonalidades. E é uma peça que encerra esse ópus em total escuridão. Não há esperança alguma. Como o recital não poderia terminar assim, se bem que eu acho que essa peça foi talvez até uma boa síntese para as muitas emoções que nós todos passamos esse ano, eu decidi colocar a seguir quatro improvisações, talvez um repertório não muito usual, talvez não muito tradicional, sobre canções natalinas. e eu sei que já passou o tempo de Natal, mas para mim aqui continua tudo branco, cheio de neve. E eu acho que o espírito de esperança natalino e a liberdade até de improvisar sobre esses temas, que são muito caros e que também me conectam com o ambiente do UNASP, com as minhas raízes, e eu achei que seria uma maneira, uma maneira interessante de encerrar esse concerto, sobretudo após essa peça de Brahms. Eu espero que vocês gostem, eu espero que, mesmo assim, através de uma tela e à distância, os sentimentos que passaram na mente do compositor, quando ele compôs, que passaram pelo meu coração quando eu toquei, possam também de certa forma alcançar aqueles que vão assistir. Feliz 2021, bom festival a todos, muito obrigado pelo convite e eu espero até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.